Você estava? O que você estava fazendo agora? Estava coçando a bunda no meu tapete É, você achou legal isso, né, cara? Você meijou esses dias daqui, meu Fui lá na lavanderia lá de madrugada, do branco que nem a louca Duas vezes já, agora você vem coçar o cu aqui no meu tapete Depois de chegar lá fora? Legal! Olá, meu povo! Que come pão com ovo Ui, que tontinha O vídeo de hoje a gente vai falar sobre Fãs japoneses pra vocês Gente, vamos falar Os fãs japoneses, eles são muito controlados Aqui nessa época de agora, nesse momento, né, nos tempos de agora É isso que eu quis dizer, é isso mesmo Os Pika do momento agora, gente É um grupo que eu já falei pra vocês que eu gosto também Assisto direto o clipe deles, fico fazendo a dancinha assim e tal Eles são o San Daime, que é o J. Soul Brothers É um grupo de sete caras É assim, Exile Tribe E-X-I-L-E Exile, é, Tribe, né? Então, esse San Daime saiu daqui, desses Exiles Então aqui deve ter uns 15 caras, mano Eles cantam, eles dançam, performance é DJ, é ator, é tudo, entendeu? Mas é um grupo, né, de música Eles fazem um show, que é tudo de bom Então daqui saiu esse San Daime Que são sete caras Eu vivo colocando a música deles, que é aquela Que é esses, então E esses Exile É essa música Sim, parece ser a mesma pessoa Porque a voz é muito idêntica Realmente eu também me confundo um pouco Eu não sei quem que é quem Se é Exile, se é o San Daime, se é a porra toda Enrolei e não falei, né? Então, os caras são os caras mais cobiçados Os mais, assim Tanto que Quem não é do fã clube É muito difícil conseguir ingresso pro show deles, gente Eu tô louca pra ir no show deles E eu não consigo Porque nunca tem vaga Nem na porta da entrada ali Pra você ficar bem ali Porque não tem, não tem Nada Resumindo Vou explicar agora pra vocês Então quer dizer que eles têm muitas Muitas fãs Muito Até homem gosta deles Eu tenho vários amigos japoneses Esses homens que vão no show deles e piram, sabe? Mas É pra vocês verem A reação das meninas Que nem Eles colocaram duas meninas No Quatro meninas, né? No palco Do show deles Aquilo me chamou atenção Porque Uma amiga minha, japonês Também só falou Olha que emocionante Eu chorei quando vi esse clipe Eu falei, mas por quê? Ah, porque eles subiram no palco E eles cantaram Olhando pra elas assim e tal Gente, olha a reação Dessas fãs Em cima do palco Desses homens Dessas fãs Dessas fãs Dessas fãs Então quer dizer Se fosse eu Que tava ali sentada Naquele banco Gente, eu tinha engolido Esse cara Já tinha subido nele Tipo Nossa Chega aqui, colega Vamos fazer um quebra-queixo Elas são muito assim Controladas Elas choram E assim Sabe? Com paninho e tal É muito de boa Assim, eu acho Sabe? Dá pra, né? Então na minha opinião Eu acho que As fãs japonesas Elas são muito controladas Gente Elas são Tá vendo aquilo ali? Tá estragando Eu acho elas muito Centradas, gente É muito sugoi Sério Não tô querendo comparar Pelo amor de Deus Porque Coitada de mim Não sou porra nenhuma Mas Eu já fui numa balada E assim Eu tava dançando Lá Tudo Pinto Aí Vieram um grupo de japoneses Elas vieram falar comigo Assim Falei Cara, você só pode ser a guria dos vídeos É a pipoca Aí Sim 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 Querida Só um pouquinho Aí elas vieram assim Nossa, a gente quer tirar foto com você Mas tipo Super assim Uma distância Ai que legal Elas dão a mão Né? Ai eu posso fazer akushu? Tipo Claro Claro querida A gente fez akushu assim Com a mãozinha E a gente tirou foto E bebemos ali Ficamos dançando um pouquinho Eu já saí fora Tipo uma coisa bem suave Assim eles, né? Então E já que eu tô falando de artista Eu vou falar sobre shows no Japão Shows no Japão É Quando é Por exemplo Só daquele artista A Cristina Aguilera vai vir pro Japão Que teve Ela veio mesmo Eu até ia Geralmente eles vão em Tóquio Osaka Lá em Kyushu Né? Aquele lugar enorme, né? Que é digno pra esse tipo de artista Cristina Aguilera veio E uma amiga minha foi Não gravou Mentira Mentira Tô falando mentira Ela não gravou, gente Tanto que eu falei pra ela Nossa, deixa eu ver O show, pelo amor de Deus Eu não fui Eu não fui Ela falou Não pode gravar Camila Não pode gravar Não pode tirar foto Não pode levantar Nem dançar Eu falei Fiquei me imaginando Naquele show Ouvindo aquela música Como eu ficar parada A ouvir essa música, gente? Sério Eu gosto muito Eu fiquei imaginando Caraca Eu ia ter que ficar sentada Só com o leque assim, ó Sabe? Comportada Ah, não consigo Sério mesmo Aí eu me desanimei muito Desanimei de ir em shows Aqui no Japão De artistas assim Tipo, só daquele artista Quando é festival Eu já fiz vídeo Né? De festivais de DJs Famoso Afrojack, David Guetta É... Aquele... Kelvin Harris Ah, tipo... Sabe? No Brasil é aquele evento Lollapalooza Lollapalooza Alguma coisa assim Que vai vários Né? Num evento só Aí fica lá Uma hora no palco Depois é o outro Tá, 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 tá Aí sim, né? Lugar aberto Livre Você filma Você faz vlog Você faz o que você quiser Só que quando é show Fechado Em lugar coberto Tal Só de determinado artista Ah, One Direction Ariana Grande Lady Gaga Nicole Beck Ahá E não sei o que Só veio esses na cabeça Mano, você não pode levantar Você não pode causar Você tem que ficar sentadinho Tanto que tem umas barras Assim, sabe? Eu fui num lugar de show Na Differ Só que era evento de pissar E esse dia Tava tendo rave lá dentro E tal Uhul E eu olhei aquelas barras Eu falei, gente Que barra é essa? Por que essa barra? Eu tava em cima da barra Em cima da barra Pulando que nem louca Assim que tipo Caralho Descaso Porra Eu falei assim Mas por que que tem Essas barras aqui Tipo, isso A gente tá no escuro A gente não vê Cai de cara Várias pessoas caem de cara Só que não Porque aqui é um local de show Na verdade Vem muitos artistas aqui E pra galera Tipo, dividir o pessoal E eles não passarem pra frente Quem tá Tipo, tudo enfilaradinho assim Entendeu? Retinho Aqui é uma coisa muito Que bixi Que é o rígido, né? O segurança fica em cima Eles não deixam você casar Você fica ali Paradinho De boa Graça tem Em um show, mano Tipo, até um direction Que não é da minha idade Assim, mas Caraca, eles vão começar a tocar Ah, fica muito difícil pra mim Então eu desisti De ir em show Eu só vou em festivais Quando tem Aqueles vários artistas Mentira Eu não fui mais não Eu só fui uns três Eu acho que Só E voltando ao assunto Dos fãs Então, gente É isso Os fãs aqui São muito Quietinhos Né? Eles fazem aquele Tipo, elas gritam muito Assim Ah, não sei o que Tipo, como qualquer pessoa Qualquer país Eu acho Mas eles não Chegam perto Sabe? Eles tiram foto De longe Vem com a maior timidez Assim, pedir Por favor Eu posso tirar Um selfie Com você Sabe? Então é bem suave Assim, eu acho Que pros artistas daqui Né? É O pessoal não tem aquele hábito De gritar De pular em cima Assim, sabe? É Veio o Henrique Castelli Pro Japão Ele foi pra uma balada Que eu estava Por acaso, né? E eu vi ele, gente Pensa na minha cara Na hora Meu Deus do céu Henrique Castelli Na balada Quero pular no pescoço dele Mas vou chegar na miúda Só pra tirar uma foto Aí, o que que eu fiz? Fui, cheguei na miúda Assim, com Se ele fosse uma pessoa normal Eu falei Oi É, sabe? Eu assisto você Posso tirar uma foto? Não consegui ter aquela reação Que eu teria Porque eu sou muito fã dele É um dos meus atores favoritos Da Globo E, cara Eu não consegui Tipo, eu fui muito tímida Assim, sabe? Sério mesmo E do Caio Castro Então, meu Deus Tipo, ele estava sentado Do meu lado Assim, eu sentada Conversando aqui E tal Com as minhas amigas E ele estava aqui Do meu lado, sabe? Mas estava um mutueiro de gente Que, cara, as meninas Queriam ficar perto dele E tal Ah, normal, né? Pô, cara da Globo Sabe quando, assim A cara bateu Ele... E aí, deu? Pode crer, cara Fudeu Muita vergonha No Facebook, gente Só que o meu Facebook Ele está lotado Pessoal, tá? Tem a página Que eu vou deixar aí Na descrição Sei lá Coisa chique, Camila Você falando isso Ui Tem o meu Facebook pessoal Mas, infelizmente Só dá pra seguir Porque está lotada Aquela bagaceira, né? Está uma coisa de louco Camila Marui Camila Marui Reggiani Reggiani Me siga lá Que eu sempre estou postando coisas E é isso, gente Um beijo pra vocês Um beijo pra mim Um beijo pra todos Transcrição e Legendas por Quintena Coisa